Fala galera, estamos aqui de Giganotinho no Prelude e já tem uma carcassinha aqui do nosso lado. Infelizmente a gente não tá com fome, então não tem como comê-la. Tô 100%, 100% e tô escutando tiranossaurorex. Eita nossa! Ó, outro tiranossaurorex eu acho. Um mandou amizade pro outro? Que isso? Parece que sim. E foi pra cá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui também se tem alguma coisa ao redor. Não, pelo menos parece que tá safe por aqui. Tranquilidade. Tô escutando vários grunhidos somente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na pedra dos utas pra ver se tem algum uta raptor. Não, aqui em cima não tem. Vou correr mais um pouquinho. Ah, não tem um ali ó. Tão vendo? É um filhotinho de uta. Tá em cima da pedra, pelo menos tá sozinho. E filhotinho não faz nada, então... Por enquanto estamos tranquilos. Caraca, quanto grunhido, sério. Vamos ver aqui. É meio arriscado. O uta raptor adulto, velho. Não me olha, não me olha, não me olha. Não olhou. Ali ó. Pulou pra pedra. Ih, o filhotinho não tá sozinho não. Tava acompanhado. Eu acho que eu vou ter que passar essa noite aqui. Sim, noite, porque já está ficando da noite. Então, ó. Mais grunhidos. Caraca, cheio de grunhido, velho. Pra lá e pra cá. E de tirar anossauro, principalmente, que eu escuto. Eu tô aqui 0,503. Ok. Isso. Agora teve outro grunhido pra cá. Me pareceu... Ah, nossa. Ele tá passando aqui, velho. Caraca. Tá aqui perto. Deixa eu dar uma olhadinha. Será que ele tá atacando os ultra raptors? Ali ele, ó. Ai, será que ele me viu? Eu acho que não. Mas ele olhou pra mim. Ai, ai, ai. Ele olhou pra mim, velho, eu tenho certeza. Mas eu acho que ele não, tipo... Deixou pra lá, sabe? Glória. Tá, não é o lugar... Tem um ultra raptor ali, ó. Tem um ultra raptor ali. Corre, 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 corre. Vambora. Caraca, quanto bicho. Vamos se esconder bem, então, no meio da floresta. Aí, pronto. Ó, o Uta gritou. Deve tá alertando os outros. Ok, aqui é um local seguro. Floresta bem densa e fechada. Perfeito pra gente se esconder. Aqui, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos ficar por aqui mesmo. Em silêncio... E tranquilo. Seis horas e meia depois... O nosso Naruto aqui está atencioso agora. Porque... Parece que chegou mais o Uta raptores. Então, esse local aqui, de fato, está muito perigoso para a gente. Olha só ali, ó. Um acabou de pular. Tá passando, o que é aquilo? Um Carnotauro. Ainda bem que ele não viu. Eu tô aqui no aberto ainda. Deixa eu correr pra cá. Me afastar um pouquinho. Eu só tenho que cuidar pra não ser visto. Ali, ó. Tô vendo eles. Ó o Carno passando também. Tá ali os Uta raptores. Parece que o grupo é bem grande. Só parece. Pode ser que não seja. Porque eu vi pelo menos uns quatro ali, ou três. Ó, tô me afastando agora. Tem outros gigas ali. Até o Carnotauro correu que eu vi. Eu acho que eu vi. Tiranossauro Rex. Dois Tiranossauro Rex. Passando bem ali de longe. É, galera. Tá tenso aqui pro Narutinho. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado, ou se dar por vencido. Ele tá sempre ansioso por melhorar. Calma aí que tá o Carno ali. Eu vou ter que esperar um pouquinho antes de passar correndo. Foi. Ai, volta, volta, volta. Foi nada, foi nada. Voltou. Minha volta, minha volta. Vou correr mais aqui pro meio do mato. Ai, por favor, piedade. Porque eu acho que o Tiranossauro Rex me viu. Ó, tô escutando. Tô escutando ele, velho. Tô escutando ele. Ai, por aqui. Ali, ó. Não, tem um velo aqui, velho. Sai daqui, velo. Vai pra lá, bicho. Toma, eliminei o velo. Ai, ele foi embora o Tiranossauro. Ele me poupou. Porque ele me viu. Não tem como ele não ter me visto. Ele olhou pra mim. Ele até me seguiu aqui. Mas ele foi embora. Tiranossauro Rex misericordioso. Eu vou lembrar disso, Tiranossauro Rex. Vou guardar aqui na memória. Caso eu conseguir crescer e chegar na fase adulta, eu prometo não eliminar Tiranossauros. Graças a sua humilde... Humilde benevolência perante o Naruto aqui. O Naruto pode ser um pouco duro, às vezes. Olha só no que eu dei de cara aqui. Um Triceratops. Aqui bem de boa. Embaixo da árvore. Vou de amizade pra ele. Eu acho que ele não vai responder porque... Tá cheio de carnívoro e não quer chamar atenção. Tá ali de boa, observando. Tá indo pra lá. Será que tem algum parente dele ali no meio da loucura? Ó, se movimentou agora. Pra onde ele tá indo, será? Deve ser lá pro meio mesmo. Ó. Tá indo ali. Beleza, vamos continuar a nossa correria. Vambora. O Carnotauro acabou de gritar. Mas não vamos dar bola. A gente tem que sair daqui. Tô dando foto daqui, tá ligado meu irmão. Oxi. Ó, tô vendo alguns outros bichos ali. Eu acho que são mais utarraptores. Ih, rapaz. Eu tô aqui exposto. Vamos sair, vamos sair. Vamos sair que o central é cheio de loucura. Tá. Deixar ali o Trike e os outros. Ih, tem mais uta aqui pra cima, sério? E o Teresina acabou de gritar. Mas Teresina é herbívoro. Embora seja meio temperamental, né? Mas ele não ataca pra comer, no caso. Eu quase consigo me esconder aqui embaixo da água. Olha só. Camuflagem quase perfe... Caraca, ó. Quase perfeita. Certamente estou invisível. Tá, eu não posso brincar muito aqui porque... Tem utarraptores. E o Carnotauri tá ameaçando os utas. Então... Pronto. Já tô 100%. Cheio. Vambora. Vamos correr aqui mais uma vez. Pra nos afastarmos. E vamos entrar no meio da floresta. O bom é que agora a gente conseguiu sair da loucuragem. Vamos aqui pro outro lado? Porque... Sei lá. Tô sentindo que pra esse lado aqui tem alguma coisa. A gente já deu de cara ali com o Triceratops, né? E também com o Tiranossauro Rex. Se bem que o Tiranossauro Rex tava mais no meio ali. Não desse lado em si, na verdade. Mas tudo bem. Ó, tem uma caverninha aqui que a gente pode esconder depois. Dá pra ficar por aqui, de repente. Até crescer. Eu tô 0,527. Ainda tô pequeno. Ai, 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 galera. Eu tô escutando aqui de Lofossauros. Parece que estão na redondeza. Não sei exatamente aonde. Tem um Giga, velho. Será que esse Giga vira amigo nosso? Duvido muito. Os Gigantossauros aqui gostam de caçar outros Gigantossauros. Pra acabar com a concorrência logo, né? No caso, enfim. Vamos correndo aqui. Não vou me aproximar muito. Ó. Ó o Dilo de novo. E também tem os Utas. Eu acho que vai ter batalha entre clãs. De Lofossauros versus Utaraptores. Deixa eu correr mais pra cá. Pera aí. Eu tô tentando achar pelo menos um Avaceratops, Celapis, Itácora, Dromeus. Qualquer coisa pra eu caçar. Pra gente ter uma primeira caçada aqui de filhotinho. O Narutinho aqui quer uma ação frenética. Olha pra mim. Eu já passei maus bocados. Tá. Vou me agachar agora. Vamos ver. Bom, parece que não tem nada. Vou utilizar o faro. Vamos tranquilo. Sempre observando e na calma. Ó. O Dilo de Lofossauros estão pra lá. Então eu vou por aqui. Tomar um outro rumo. Tô lá no central. Eu ia seguir o rio, mas eu acho que é pior até porque tem mais probabilidade de a gente estar de cara com alguém que tá descendo o rio. E aí queira caçar a gente. Olha só que maravilha. Tem o Orodromeus ali. Vamos pegar. Vamos atrás. Espero conseguir alcançar ele. Vem, 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 vem. Toma, toma. Já era. Aí. Ah, volta aqui. Aí, peguei. Não, muito bom. Primeira caçada aqui do Naruto. Conseguimos pegar um Orodromeus que tava dando bobeira. O problema é que a gente ficou muito exposto. A gente tá aqui no meio. Literalmente no meio aqui desse buraco sem árvore. Pronto, eu vou comer isso aí rapidão. Aí, só mais um pouquinho. Pera aí. E. Pronto, agora sim. É, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que ir em direção a um laguinho que tem aqui em cima. É meio perigoso. Mas, como eu tô ficando com sede. E pra não arriscar ir no central aqui direto. Que é onde tem a grande quantidade de depredadores. Vamos nos aventurar aqui pra cima. Na verdade é assim, ó. Qualquer lugar é perigoso. Né? Então, sei lá. Fala sério que tem um espinossauro ali no lago. Tá brincando. Eu cheguei e ele chegou junto comigo. Como é que eu vou tomar água agora? Vou ter que fazer a volta. Eu tenho que cuidar pra ele não me enxergar. Ali ele, ó. Tão vendo a aguinha deitadinho? Esse episódio tá sendo mais tenso do que qualquer outra coisa. Realmente. Ai, ai, ai. Ainda bem que eu vi ele antes de chegar ali. Imagina se eu chegasse. Aí o cara dava de cara comigo. Ele só dava uma mordida e me levava para além. Virava papa. Enfim. Pelo menos a gente conseguiu aqui, ó. Se ocultar. Se esconder. E agora podemos fugir à vontade. Muito bom. Vamos correr mais rápido aqui, por favor. Ele tem que sair correndo muito. Ele não se levantou? Não. Tá deitadão lá ainda. Eu acho. Deixa eu ver. É, tá lá ele, ó. Deitadão. Ok, maravilha. A gente pode utilizar aqui, ó. Opa. Ah, foi o Dromelso. A gente pode utilizar aqui o seguinte. A seguinte estratégia que podemos usar. Vim aqui mais pra cima, claro, né. E aí tomamos a água. E deitamos também por aqui. Dá pra ficar por aqui. Não tem problema. Aquele Spinosaur vai sair em qualquer momento. Aqui, tipo, não tem muita comida. Então, pelo menos, parece que tá bem vazio. Então a gente pode simplesmente tomar água aqui. Ficar por aqui tranquilo. Aquele Spinosaur vai embora. E a gente fica por aqui na redondeza, né. Claro. Pronto. Tomar a aguinha aqui que eu tô precisando muito. E eu tô escutando Uta pra cá, pra cima. Espero que o Spino não queira subir. Mas bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Vou me ocultar um pouquinho aqui nessas gramas altas. E valeu a todos. Espero que o nosso Narutinho aí sobreviva a mais episódios. Claro que irá ter continuação. Eu estou no prelúdio aqui, como vocês podem ver. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus